Fala pessoal, mais uma máquina bem legal aqui na AgriShow Estou mostrando aqui um Polaris, você está vendo ele de frente Um Polaris normal, mas quando a gente olha ele de lado Olha só, é um UTV cabinado, isso é muito interessante Para quem busca de repente um veículo para trabalho Daqui a pouco eu vou mostrar ele por dentro Ele é todo cabinado e ainda tem uma caçamba aqui na parte de trás Ou seja, se torna um veículo muito, muito versátil Tem toda a valentia que a gente já sabe de um UTV E ainda cabinado, gente Por dentro você tem quatro lugares Bom espaço aqui para as pernas Essa barra aqui que serve para você segurar Que o UTV é um veículo que pula para caramba O banquinho é meio curto, tá? É meio curtinho, você vai meio... Aquela coisa do conforto relativo Mas é um veículo que nasceu para o... Trabalho para diversão também, né? Principalmente nesse modelo Ele só ganhou aqui um painel legal Você tem um painel ali com todas as funcionalidades Uma tela aqui também Os modos de tração, né? Do freio do carro, ar-condicionado Isso é muito legal, tá? O carro tem o ar-condicionado Os vidros aqui Comando de vidro, vidro elétrico É um luxo, hein? Aqui está trancado É um compartimento, né? Um console Gente, é isso, ó Um UTV cabinado Som JBL, tá? Olha que legal Um UTV cabinado Para quem sabe você curtir uma aventura Com mais conforto Quiser aí ficar Protegido de chuva, de pó E para quem quer trabalhar Quem quer levar esse carro para o campo Como eu já mostrei ali Tem a caçamba Bem interessante mesmo Curti Curti Já tinha visto algumas fotos desses modelos, né? Mas é a primeira vez que eu estou vendo eles de perto E eu achei bastante interessante Aqui você tem os outros, né? Que são voltados mais para a competição Esse aqui é o RCZ RZR Tá? Esse aqui é o Pro RZR Pro R Ultimate Um carro muito forte Um veículo muito forte E a Polaris ainda tem Aqui a linha dos quadriciclos E esse daqui, ó Aí sim É aquele carro É o Ranger, né? Modelo bem consagrado Para quem quer trabalhar no campo Bem bacana Tá? Você tem o Ranger Cabine Simples E o Ranger Cabine Dupla É isso, pessoal Mostrar para vocês as novidades da AgriShow A gente vai fazendo os vídeos E na medida do possível Eu vou postando para vocês Que legal, hein? Polaris Expedition 1000 Anda demais esses carrinhos E aí, curtiu? Embarcava num desse? Ou o seu negócio é tomar poeirona na cara? Tem gente que gosta, né? Poeira, chuva, lama Não tem problema não Beleza? Valeu, pessoal Obrigado, pessoal